Foram 10 atletas e 8 medalhas conquistadas no brasileiro de Taekwondo, sendo 6 de ouro e 2 de prata, superando todas as expectativas. O resultado foi dentro do padrão que a gente esperava, né? A gente esperava 10 atletas, 10 medalhas, a gente treina pra isso. Só que saíram delas, das 8 medalhas que saíram, 6 delas foram ouro. Aí já é um pouquinho acima do esperado, né? A gente esperava que viesse medalhas, mas de ter quase que 100% de aproveitamento, realmente foi bem satisfatório. Felipe Abreu, que conquistou ouro em João Pessoa, na Paraíba, fala com orgulho do Taekwondo dentro das competições nacionais. A quantidade de medalhas era esperada, mas não assim tantas medalhas de ouro. Porque dos 10 atletas foram 6 medalhas de ouro e a maioria ganhou ouro, então foi mais do que o esperado. Porque a gente treina, nós conseguimos nos últimos anos reerguer o Taekwondo Piauiense e começamos a levar o Taekwondo Piauiense a um patamar mais alto, ao nível nacional mesmo. Atualmente estamos reerguendo o Taekwondo, principalmente aqui no Piauí, que é onde passou muito tempo estagnado só e agora conseguimos reerguer. E sim, estamos trazendo bons resultados, representando o Piauí e esperamos trazer mais ainda. Em todos os campeonatos que a gente está indo, a gente está buscando medalhas e toda vez a gente vem com medalha de ouro e agora o próximo campeonato, o Brasil Open, a gente vai com força total para conseguir o máximo de medalha de ouro possível. Sem tempo a perder, os atletas já treinam de olho no Brasil Open, que deve acontecer entre os dias 8 e 9 em Londrina. No campeonato brasileiro foram 10 atletas em João Pessoa, na Paraíba, 8 medalhas conquistadas. A expectativa agora são as melhores. No Brasil Open, que vai acontecer em Londrina, serão 48 atletas e também com apoio da Fundesp. A Fundesp conseguiu o ônibus para a gente, agora para o Open, que já vai ser agora no próximo mês, e conseguiu também o ônibus para a Copa do Brasil, que vai ser em novembro. E eles estão dando esse apoio total a gente, que só o ônibus seria um custo muito alto, então nós não teríamos condições de ir, mas com esse apoio agora nós vamos poder representar o Piauí lá fora mais uma vez. A gente vai viajar, acho que a competição é dia 8 e 9, de outubro, e pretendemos trazer bons resultados. Vamos levar bastante atletas, uns 40 mais ou menos, para trazer bons resultados, representando o estado do Piauí. Após o Brasil Open, a gente vai ter a Copa do Brasil em Brasília, em novembro. Então, assim, quanto mais campeonato a gente participar, mais medalha de ouro, e mais sorte fica a nossa equipe de Taekwondo representando o Piauí. O certo mesmo é que o Taekwondo do Piauí vai muito bem ao brigado. Homens e mulheres, atletas com capacidade de representar bem o estado do Piauí em qualquer que seja a competição.